Olá, meus amigos, o vlog Observatório Católico Salve Maria Imaculada. Meus caros, tudo o que é bom nós temos que recomendar. Quero trazer hoje uma dica de série de televisão. Olha só quem diria eu fazendo um vídeo para falar sobre uma série de TV, mas é uma série muito boa, vocês não vão se arrepender. E também de uma dica de fanpage para curtir. Vamos lá! Eu não assisto muita televisão, não sou vidrado em televisão, todo mundo sabe por aqui que eu gosto de ler, adoro a leitura, a leitura nas horas vagas, vejo muita pouca televisão, vejo muito pouco. Mas eu vi que está passando na TV uma série que eu assisti faz algum tempo, se não me engano no Netflix, chamada Father Brown, ou Padre Brown em português. Padre Brown é um personagem do Chesterton, é um padre católico que resolve crimes e mistérios em um pequeno vilarejo no interior. A série é baseada em obras do Chesterton, inclusive tem uma obra que compila todas as aventuras do Padre Brown, chamada The Innocence of Father Brown, que foi publicada em 1911, e que traz todas as aventuras e todas as histórias com esse personagem bastante divertido. Tem muitas aventuras, é um personagem bastante bem-humorado e bastante leve de acompanhar. É uma série leve, tem muitas citações católicas a série, enfim, gostei. Antes tinha apenas na Netflix. Um colega falou que não tem mais na Netflix. Eu assisti faz uns três anos essa série. Vai ver que descobriram que a série era boa, e daí foram lá e retiraram a série do ar. Mas, se não me engano, de tempos em tempos, o Netflix retira algumas séries do catálogo. Mas, enfim, poderiam ter deixado essa série. É uma pena. Mas está passando no canal Filme e Artes. É Filme e Comercial Artes. É canal 648 da NET. Eu até aqui anotei o número. Porque é um canal que entrou faz pouco tempo. Eu acabei descobrindo, sem querer, que esta série que eu assisti faz algum tempo, que eu gostei muito, está passando nesse canal que entrou recentemente. Para vocês terem uma ideia. Tanto que é um canal novo. Porque quando você coloca no canal, aparece novo canal. um canal em cima. Não sei se na sua TV a cabo, na sua região, tem esse canal. Mas procure essa série, Padre Brown, Fader Brown, pelo menos se você não achar o canal na sua televisão. Porque eu acho que vai por cidade que a NET coloca canais. Eu não sei se... Aqui em São Paulo é canal 648. Eu não sei se em outras cidades é outro número, ou se tem o canal. Enfim, né? Mas procure Padre Brown. Depois faça uma busca nessa série. Ou procure em outras plataformas. Plataformas de streaming. Procure essa série que é muito interessante. Se puder, vá no Amazon e compre o e-book também do The Innocence of Father Brown. Também você não vai se arrepender. É muito interessante essa série do... Baseada na obra do grande Chesterton. Chesterton sempre com uma inteligência maravilhosa. Que homem fantástico. Que homem com uma inteligência privilegiada. Também quero compartilhar para vocês uma fanpage aqui chamada Desenhista Católico. Traz pequenas tirinhas com mensagens católicas. Um trabalho muito interessante que está sendo feito. Vamos curtir aqui. Desenhista católico. Este sim, pensa de verdade. Este é o verdadeiro desenhista que pensa de verdade. É um desenhista católico. E parabéns aos criadores da fanpage. Deus abençoe este trabalho. E que continue rendendo bons frutos. E eu vou deixar abaixo o link da fanpage. Procure então Padre Brown nesse canal Filme e Artes. Canal 648 da NET. Ou na sua televisão por assinatura. Depois você procura esse canal. Se não tiver esse canal, procure a série em alguma plataforma de streaming. Ou no último caso, baixe e compre no Amazon o e-book do The Innocence of Father Brown. E curta a fanpage desenhista católico. Quando eu sempre tiver uma dica por aqui, sempre vou trazer. Seja livros, boas fanpages, bons vlogs, boas séries agora também, também bons sites, enfim, bons trabalhos. pois a internet está cheia de porcarias, o cotidiano está cheio de lixo. E quando uma coisa é boa, nós temos que recomendar aos amigos. Eu sempre falo isso daqui. Tá bom pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.